Oi Simone, boa tarde. Ontem eu assisti seu devocional, comecei a fazer meu quarto de guerra e hoje eu já tive a resposta, hoje eu já recebi meu milagre pra honra e glória do Senhor. O Senhor me abençoou de uma forma, um milagre que eu tava esperando há muito tempo, foi desbloqueado, uma coisa que tava travada na minha vida, o Senhor lutou por mim pra honra e glória do nome de Jesus.